Bem-vindos ao Estorizando! O nosso assunto de hoje é sobre a pré-história, mas dessa vez a gente vai falar do continente americano e especificamente de algumas questões da pré-história do Brasil. Se você quer entender como o ser humano chegou no continente africano, quais são as teorias desse ser humano no continente africano, continue assistindo esse vídeo e não se esquece que no arroba Estorizando Tati no Instagram tem mais conteúdo pra você. A primeira discussão importante desse vídeo é sobre os termos alóctone e autóctone. Como assim, Tati? Bom, na verdade, os alóctones são os seres humanos na América, porque não se tem nenhuma comprovação de que o ser humano surgiu na América e sim de que ele veio para a América, por isso ele é um alóctone, ele veio de outras regiões para a América. Já o alóctone é aquele que se origina da região. Então, essa é uma das discussões da arqueologia e da paleontologia quando vai estudar o ser humano na América. Essa palavra, alóctone, já apareceu inclusive em várias questões do Enem. geralmente também é usada para se referir aos nativos, aos indígenas aqui do Brasil, porque tem a origem, então, desses povos no Brasil e por isso acaba se utilizando esse nome. Tá, beleza. Agora a gente entendeu que o ser humano não surgiu especificamente na América, pelo menos não nas teorias que existem. E nós temos duas grandes teorias, chamadas de ondas migratórias, que vão justificar a vinda do ser humano para o continente americano. No último vídeo sobre pré-história aqui do canal, vou deixar linkado se você ainda não assistiu, a gente descobre a origem do ser humano em cerca de 3 milhões de anos atrás e no continente africano. Um dos maiores vestígios, né, descobertos é a Lucy. Mas também sabemos que a ocupação da América foi feita através de ondas migratórias e que é um processo bastante lento. Então a gente não pode achar que do dia para a noite essas coisas todas aconteceram. A primeira grande teoria é a teoria de Clovis ou a teoria do Estreito de Bering. Então há 13 mil anos atrás se tem a noção de um ser humano aqui vivendo no continente americano, especificamente na parte norte. Por que a teoria de Clovis? Clovis é o nome de uma cidade no Novo México em que se descobrem vestígios de seres humanos de 13 mil anos atrás. Tá, Tati, mas o que o Estreito de Bering tem a ver com isso? Na verdade isso é uma teoria. Esse Estreito que liga a Sibéria até o Alasca. Nessa época, durante a última era glacial, uma grande era glacial, esse Estreito de Bering acabou congelando. Não só o Estreito como muitos lugares acabaram ficando congelados. O nível do mar abaixou bastante. E isso fez com que esses seres humanos conseguiram se deslocar do continente asiático até o continente americano. É meio até viajado a gente pensar e imaginar a galera andando ali sobre o gelo e deslocando de um continente para o outro. Mas lembrando que isso não foi do dia para a noite. Existiu esse deslocamento, essa migração. E de que tudo isso, gente, é uma teoria, né? A gente tem alguns vestígios que comprovam isso. Os vestígios encontrados em Clóvis, na cidade de Clóvis, estão muito próximos aí dos vestígios do homem que vivia no continente asiático. Por isso essa teoria. E dessa forma, essa grande onda migratória vai ser teorizada a partir desses vestígios encontrados em Clóvis. Logo, essa primeira ideia que a gente tem é de que o homem sai da Ásia, o ser humano sai da Ásia e vai parar no continente americano. Mas não para por aí porque a gente tem a teoria Malayo-Polinésia. Vestígios encontrados no Chile, logo na América do Sul, mostram que há 14.500 anos atrás, vestígios de seres humanos que se parecem com vestígios de seres humanos da Oceania foram encontrados na América do Sul. Logo, nós temos uma segunda teoria, uma segunda e grande onda migratória, só que agora partindo da Oceania para a América, mais especificamente a América do Sul. Essa outra onda migratória tem como base a vinda através do Oceano Pacífico. Ah, e essa teoria também foi comprovada com descoberta de vestígios, tanto na Argentina quanto até mesmo no Brasil, e a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Um arqueólogo e antropólogo brasileiro tem a teoria de que na verdade são várias as ondas migratórias e que uma não anula a outra, por isso a existência dessas duas. O que pode ser bastante plausível, mesmo porque aconteceram inclusive em épocas diferentes. Falando em Brasil, no nosso país existem vários estudos arqueológicos e antropológicos que contribuem bastante com a pré-história da humanidade. Antes da gente citar aí algumas contribuições e até mesmo algumas culturas e tradições, é bom e é importante lembrar que essa questão de Brasil, essa divisão aí de território, de limites e tudo, tem muita relação e conexão direta com a colonização portuguesa e aí posteriormente a independência, etc. Então, é claro que quando a gente vai pensar em pré-história, a gente não pensa no país Brasil. Isso não existia naquele momento. Mas a gente sabe que existem aí várias descobertas a partir do nosso território. Começando no século XIX com Peter Lundes, um dinamarquês que vai estudar bastante pré-história no nosso país. Ele, inclusive, vai morar parte de sua vida na região de Lagoa Santa, inclusive minha vizinha aqui, bem pertinho de BH. Essa região é muito conhecida até os dias de hoje pelos vários vestígios arqueológicos que foram encontrados e o Peter Lundes vai ser uma das primeiras pessoas a encontrar esses vestígios e estudar esses vestígios. Ainda falando da região de Lagoa Santa, na década de 1970 foi descoberta aí um dos fósseis, um dos vestígios mais conhecidos do mundo, que é a Luzia. A Luzia tem aí uma datação de cerca de 13 mil anos atrás e leva esse nome em homenagem à Luce, que é um dos primeiros vestígios aí de seres humanos. Os arqueólogos e pesquisadores conseguiram fazer uma reconstrução e perceberam que a Luzia tinha traços negróides, comprovando que a teoria de Clóvis não se conecta com a América do Sul tanto quanto com a América do Norte. Além de ser um dos fósseis mais antigos do mundo, o mais antigo do continente americano, a Luzia já passou por poucas e boas, porque ela enfrentou o incêndio do Museu Nacional que aconteceu aqui no Brasil. E os pesquisadores conseguiram, ainda bem, recuperar boa parte desses vestígios e estão trabalhando aí para que nada seja perdido, mesmo porque é uma descoberta muito importante para a humanidade. É também na década de 1970 que outra região brasileira se torna uma grande referência, que é a Serra da Capivara lá no Piauí. É tão referência que a Unesco até mesmo tombou como patrimônio da humanidade. Lá existem inúmeras referências arqueológicas e antropológicas e uma antropóloga chamada Guidon vai levar uma missão francesa para estudar ali os vestígios encontrados na Serra da Capivara. Uma das questões mais discutidas com relação a essas descobertas é aos restos de uma fogueira de carvão incendiado ali numa região que data de 48 mil anos atrás. Então existe uma teoria de que seres humanos habitaram essa região há 48 mil anos atrás. Mas é apenas uma teoria, porque vestígios de fato, né, fósseis humanos, não foram encontrados e sim vestígios dessa fogueira. Vestígios humanos foram encontrados de 20 mil anos atrás na mesma região e lá também existem inúmeras pinturas rupestres. Por isso, Guidon e alguns outros historiadores acreditam sim que o ser humano viveu ali há 48 mil anos atrás, porém muitos afirmam e acreditam que esses vestígios, né, de carvão, da fogueira poderia ter sido provocado por questões naturais e não pelo ser humano. E aí, como é que a gente vai saber? Um pouco complexo, um pouco complicado e precisaria de mais provas, documentos e vestígios para de fato confirmar essa teoria. Ah, se você chegou aqui e está gostando desse vídeo, não se esquece do seu like e de se inscrever no Estelizando. Além da região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, da Serra do Capivara, no Piauí, muitas regiões no Amazonas e no Pará também são referências com relação a esses vestígios da pré-história americana. Para finalizar, a gente tem alguns povos a serem discutidos na região aí do Brasil, da América do Sul, naquele momento da pré-história. Aqui a gente divide em sociedades pré-ceramistas e ceramistas. Então, a partir aí da descoberta da cerâmica e do uso da cerâmica é que a gente acaba dividindo essas populações. Na pré-história, a gente acaba chamando de cultura ou de tradição para nomear aí e distinguir esses povos que viviam nas regiões americanas. Nós vamos aqui nesse vídeo falar de duas tradições ou culturas. A cultura Umbu data entre 12 a 13 mil anos atrás e são caçadores e coletores que viviam na região sudeste, sul e até mesmo na Argentina e no Uruguai. Essa cultura Umbu vai ter um traço característico do uso das flechas. Então, justamente essas ferramentas vão caracterizar essa cultura naquele período. Já a cultura ou tradição Sambaqui são culturas aí que viviam próximas do litoral. Sambaqui significa amontoado de conchas. Então, a base aí de subsistência, de sobrevivência dessa cultura, dessa tradição é a pesca. E esse amontoado de conchas eram justamente aí os restos, os molusculos e tudo que eles capturavam para consumir. E não só isso, mas os Sambaquis vão se distinguir também porque os vestígios desses Sambaquis, que são esses amontoados, né? Existem inúmeros aí no litoral brasileiro. Vou deixar a imagem aqui pra vocês. Esses amontoados vão ter também esculturas de pedras e ossos que vão mostrar aos arqueólogos algumas distinções sociais. Não só isso, mas até mesmo as sepulturas tinham diferenças de uma sepultura pra outra. E isso, para os arqueólogos, mostra justamente que existia uma certa hierarquia social dentro aí dessa cultura Sambaqui. Os Sambaquis vão se extinguir há cerca de 2 mil anos atrás. Porém, ao longo dessa extinção, há cerca de 5 mil anos atrás, é que surgem as culturas ceramistas. E essas culturas vão incluir os povos que a gente chama aí de autóctones, né? Da América, que são os nativos, os indígenas. E essas culturas ceramistas vão incluir os tupis. Só que, diferentemente de outras culturas que existiam, eles foram se sedentarizando, desenvolvendo o trabalho da cerâmica. E com isso, a prática da agricultura, de plantação de tubérculos, a questão do armazenamento através dessas cerâmicas, de cultos e até mesmo de rituais, incluindo questões funerárias, vão ser muito importantes pra essa tradição, essa cultura tupi. Mas é claro que isso é um assunto pra um outro vídeo. E se você quiser ver aqui no Historizando sobre isso, não se esquece de comentar aqui embaixo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito ou inscrita. Se tem alguma sugestão, dúvida ou comentário, fique à vontade. O Historizando é nosso. Lá no Instagram, o historizando é arroba, historizando o Tati. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima. Questões... Corta tudo.